Qual o melhor filme brasileiro pra vocês, assim? Um filme que marcou muito a minha infância e que eu tenho muito carinho é o Alda Compadecida. Muita gente fala desse, né? Muita gente fala desse. E ele é gostoso, é fantasioso, é mitológico, é muito bem contado, tem um humor muito, muito inteligente. Pra mim é um cristal lapidado do cinema brasileiro, que eu tive acesso, né? Porque é isso, a gente também não tem acesso, porque não é filme de bilheteria de cinema que a gente vê. Então a gente ou espera passar na TV quando a gente não tá nesse circuito de cinema nacional, que é um circuito que nem todo mundo consome, né? Nem todo mundo passa, né? Geralmente são pessoas em cinemas específicos que têm uma discussão de arte muito maior. A população geral que assiste TV, que assiste Sessão da Tarde, que assiste Tela Quente, não tá pensando nesses filmes brasileiros, porque só consome o que vem de fora. Então por ser um filme que passou muito na TV, foi um filme que marcou muito a minha vida e que eu vi muita qualidade. Ai, é legal mesmo. Vocês. Então, eu sou pego pelos filmes da Xuxa, assim. O Baixo Astral, pra mim, é o filme que mais me marcou. Porque eu também acho que não adianta a gente ser hipócrita. E também, ai, olha, eu não sou acostumada a ver filme nacional. E eu tenho isso, assim, enraizado. Eu olho, assim, eu não vejo a mesma qualidade, eu não acho tão legal quanto o filme Grimm. E Mônica Laços! Sim, é incrível. Eu também, eu acho que agora tá começando a vir uma coisa nova, sabe? Assim, por exemplo, o Maurício de Souza é um patrimônio nacional que demorou muito tempo pra ser explorado dessa forma, sabe? Olha quanto tempo demorou. A J.K. Rowling lançou um livro em 97, em 2001 tava tendo o primeiro filme do Harry Potter. Isso é verdade. Então o Brasil, eu acho que tem esse atraso, por falta de, nossa, inúmeras... Enfim, eu vou entrar numa questão muito ampla, assim. Mas eu acho que é muito recente, eu acho que o Maurício de Souza pode mudar isso. Começou a mudar através do Laços, eu acho que vai melhorar muita coisa. Mas eu ainda acho que falta muito, assim, pro Brasil chegar lá. Falta muito! Primeiro de tudo, falta o reconhecimento de que o filme nacional... De que pode dar certo, sabe? A cultura brasileira, ela deve sim ser explorada em filmes, no audiovisual. Porque, gente, agora com esses 700 mil cortes aí, sabe? Tipo assim, tudo parece que fica muito mais difícil. Tudo parece que fica muito mais, tipo, velado, sabe? Não pode mostrar, não pode expandir. Sei lá, eu já... Assim, a minha cabeça é... Cara, antes a gente tava pelo menos num processo até que evolutivo, né? Em que apareciam filmes legais, filmes aclamados, Cidade de Deus e Pãs. E a galera assistia, a galera gringa assistindo. Até que chegou num momento em que, tipo assim, não, não vai ter mais nada. A gente vai te dar essa migalha aqui, uma migalha que é, tipo assim... Não compra papel higiênico de uma produção. E o cinema nacional, ele é tão importante por gerar empregos, assim. Eu lembro que todos os namorados que eu tive, nenhum deles suportava ir no cinema pra ver filme nacional. E eu falava assim, ó... Brother, faz isso pelo emprego da figurinista, por todo mundo que tá atrás daquele filme. Porque é tão necessário a gente, como brasileiro, validar o trabalho de todas as pessoas. E só vai melhorar a qualidade se a gente continuar indo pro cinema. Mas você entende que é muito difícil você ter esse pensamento e quando você cresce uma criança, que só vê, esqueceram de mim. Aí você vê lá o filme do Harry Potter mesmo. Aqueles efeitos, aquela fantasia, aquela coisa. Você, meu... E que é habituado, tipo, assistir na TV. Vai passar na TV? Sim, sim. Mas você tem total razão.